E aí Espera um dia voltar Até porque Aqui é meu cantinho né Quem é que acabou? Lá fora é selva A sóis entre luz e trevas Nós presos nessas fases De guerra, medo e monstros Tipo jogos vorazes É pau, é pedra, é míssil E crer é cada vez mais difícil Entende um negócio Nunca foi fácil Solo não dócil Esperança fóssil O samba deu conselhos Ouça, jacaré que dorme Vira bolsa Amor Eu disse no começo É quem tem valor Versus quem tem preço Segue teu instinto Que ainda é Deus e o diabo Na terra do sol Onde a felicidade se pisca É isca E a realidade trisca Anzol Corre O céu é meu pai A terra é a mamãe O mundo inteiro é tipo a minha casa O céu é meu pai A terra é a mamãe O mundo inteiro é tipo a minha casa A gente já se acostumou E a alegria pode ser breve Mostra o sorriso Tenha juízo A inveja tem sono leve A espreita pesadelos são Como desfiladeiro chão Em brasa Nunca se esqueça o caminho de casa Eu vou mas eu volto O céu é meu pai A terra é a mamãe O mundo inteiro é tipo a minha casa O céu é meu pai O céu é meu pai A terra é a mamãe O mundo inteiro é tipo a minha casa O céu é meu pai Verdade! Eu acho que as pessoas